Seu Nelson é produtor na região de Anagé, cidade vizinha à Vitória da Conquista Ele cria caprinos e ovinos, mas diz que a região o impossibilita de ter uma melhor produção dos animais Tem dificuldade que a chuva está pouca, a gente não tem o poder de fazer uma barragem para ajudar com a água para molhar, para a gente dar uma comida suficiente Porque você sabe que hoje todo mundo precisa ter um melhoramento, né? Ele ficou surpreso ao se deparar com estes animais, jovens, bonitos e pesando muito mais do que os animais de sua pequena fazenda Tem lá cabrito assim de porta, eu tenho cabrito de seis meses, que hoje dá 10 quilos livre, de seis dias, está fazendo um ano Então um cabrito que está fazendo 45 dias, já está dando mais da metade do meio de ano, então é surpresa para a gente Estes pequenos cabritos, por exemplo, tem em torno de 50 dias de vida E estão com o peso que estaria um animal comum de quase um ano O segredo para isto é o melhoramento genético, mas também a alimentação desses animais A gente quer reduzir o impacto negativo que a gente tem na vegetação da caatinga Mas ao mesmo tempo a gente quer mostrar para eles que eles precisam cuidar melhor da alimentação Então um dos motivos da visita deles aqui hoje é ver exatamente o setor do ponto de vista da genética E o que a gente faz para produzir de alimentação e assegurar a sanidade desses animais Tudo isso foi explicado para seu Nelson e outros produtores que saíram de Anangé querendo melhorar suas criações Na verdade a gente está aproveitando este momento com os produtores aqui Para mostrar que você pode fazer um avanço dos animais, um avanço da produtividade nas suas propriedades Eles trabalham em região bastante árida E a gente está trazendo justamente para mostrar uma cultura que é muita cara da aridez do nosso Nordeste A caprinha é o avanço da cultura A visita faz parte de um convênio entre a UESB, os produtores e a Prefeitura de Anangé O secretário de Agricultura do município comemora a parceria Nós temos já feito um levantamento do município Temos encontrado muita dificuldade quando se trata da falta desse acompanhamento técnico Por isso, essa parceria aqui com a UESB, eu tenho certeza que nós vamos melhorar a qualidade do rebanho Então assim, a gente tem procurado sempre ao longo dos anos executar essas ações As ações envolvem a vinda do produtor aqui, a motivação, mostrar para eles o que é uma coisa mais avançada Do ponto de vista técnico, mas um avançado dentro da realidade da produção do semiárido Nada que não seja aplicável ao produtor E a gente volta essas ações para dentro das comunidades Então quando o Procriar vai às comunidades e volta o produtor já motivado A gente faz, por exemplo, levantamento sanitário A gente aqui tem um laboratório, trabalha com parasitologia A gente identifica os problemas que tem na propriedade Tenta sanear e resolver esses problemas E com isso melhorar a produtividade dos animais O produtor José Newton teve o primeiro contato com o Procriar em 2009 Quando decidiu melhorar a produção Ele trocou a quantidade e investiu em qualidade Hoje tem 37 animais que são resultado de melhoramento genético Mudou em torno de genética, de aprendizado com manejo sanitário E também se tratando de conhecimentos Que até então, quando o projeto foi até nós Eu tinha 7 animais 6 matrizes e 1 reprodutor Hoje eu tenho 37 Agora pensando só na qualidade Além dos professores e os produtores Os alunos do curso de agronomia da UESB Também aprenderam mais sobre a produção de ovinos e caprinos Murilo vem de uma família de agrônomos E ele resolveu seguir a tradição Há poucos dias, como calouro na UESB Ele tem seu primeiro contato com a prática na universidade É muito bom, porque os primeiros semestres de agronomia Como toda engenharia, são matérias mais básicas de engenharia E é muito importante, eu acho muito importante Para nós calouros Nós temos um contato maior com a área de campo Porque aí a gente vai vendo aos poucos Como é a área realmente de agronomia Se para os estudantes é uma boa oportunidade De ingressar na universidade Já com prática de produção de animais Para os produtores, é a possibilidade que no futuro Os seus animais poderão estar assim Fortes, bonitos Com a produção expressiva para a região Graças a Deus, eu acho que agora nós vamos crescer Se Deus quiser, né? Nosso rebanho vai melhorar Vai melhorar, que eu sei que vai Que nós temos vontade de melhorar Então, eu acho que a gente tem a boa vontade Com a teca aqui que nós estamos conhecendo hoje Eu acho que ele vai ter muita oportunidade de melhorar Obrigado 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 Obrigado.